Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo, especialmente pra você que torce pro Dourado e que gosta do futebol maturossense. No vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória do Cuiabá, sobre os recordes que ele tá batendo. Quero que você acompanhe aqui com a gente, beleza? Vem comigo! Beleza galera, olha só, antes de começarmos esse vídeo eu quero pedir pra você, é difícil fazer um vídeo assim e manter aí todos os dias fazendo um vídeo pra você. Então se inscreva no canal e deixe seu like, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Galera, depois de ultrapassar o maior número de vitórias e registrar a melhor média de público desde o acesso, o Cuiabá alcançou aí a pontuação histórica da competição, batendo mais um recorde aí na edição de 2023 do Brasileirão. Ainda com três jogos pra disputar, a equipe Aure Verde chegou então aos 48 pontos na última rodada. Foi um jogo equilibrado, o Cuiabá empatou aí 0x0 com o São Paulo lá no Morumbi, jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O Dourado atingiu aí sua melhor campanha da Série A, conquistando pela primeira vez a marca de 48 pontos. Em 2021, o Cuiabá fechou a 38ª rodada com 47 pontos na temporada passada. Com o empate no Morumbi, o Cuiabá chega aos 48 pontos, alcançando sua melhor campanha na história do Brasileirão, superando aí a pontuação obtida em 2021, que era 47 pontos. O Dourado já havia superado o número de vitórias, das duas últimas edições em 2023, já são 13 vitórias, contra 10 de 2021 e 10 de 2022. O ataque também já é o mais positivo, com 36 gols marcados. Já neste Brasileirão, o Cuiabá tem 13 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, um aproveitamento aí de 45,7%. Com o resultado, o Cuiabá fica em 9º colocado, com 48 pontos, enquanto o Tricolor continua em 10º colocado, agora com 47 pontos. Foi ótimo esse empate para o Dourado, o Dourado ainda continua em 9ª colocação, faltando 3 rodadas para a final da temporada. O próximo jogo do Dourado será na Arena Pantanal contra o Internacional, nesta quarta-feira, dia 29 às 19h, no horário local, pela 36ª rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu nesta sexta-feira, dia 24, a tabela das últimas duas rodadas do Brasileirão. O Cuiabá visita o Flamengo no Maracanã, no dia 3 de dezembro, às 15h, pela 37ª rodada da competição. A competição termina no dia 6 de dezembro, com todos os jogos no mesmo horário, às 20h30, horário local de Mato Grosso. O último jogo do Dourado será contra o Atlético Paranaense, também na Arena Pantanal. Galera, estamos chegando no final do nosso vídeo e eu gostaria de pedir para você mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Vou deixar aqui alguns vídeos para você acompanhar tudo o que acontece no Dourado aqui com a gente, beleza? Deus abençoe a todos vocês e avante, Dourado! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho